A PEC das Domésticas, como ficou conhecida, aprovada há dois anos, garantiu salário mínimo, jornada de 44 horas semanais e pagamento de hora extra. Mas outros direitos ainda dependiam de regulamentação. O principal que vem agora, o maior anseio que estava sendo aguardado pelos trabalhadores, era justamente o FGTS e, consequentemente, o seguro-desemprego. Esses dois direitos será criado esse simples doméstico e, a partir de outubro, o empregador terá a obrigação de pagar o FGTS, sendo vencimento até o dia 7 de novembro. Sete novos direitos, os mais polêmicos, foram regulamentados. São eles, adicional noturno, o projeto define trabalho noturno como realizado entre as 22h e as 5h da manhã. A hora do trabalho noturno deve ser computada como de 52,5 minutos, ou seja, cada hora noturna sofre redução de 7 minutos e 30 segundos ou ainda 12,5% sobre o valor da hora diurna. A remuneração no trabalho noturno deverá ter acréscimo de 20% sobre o valor da hora diurna. O FGTS, a inscrição do doméstico pelo empregador no FGTS, ainda não é obrigatória, apesar de a lei prever o recolhimento de 8% do salário do empregado. Pelas regras publicadas no DOO, esse direito ainda depende da publicação de um regulamento sobre o assunto pelo Conselho Curador do FGTS e pela Caixa Econômica Federal, operadora do fundo. Indenização em casos de despedida sem justa causa. O empregador deverá depositar mensalmente 3,2% do valor recolhido do FGTS em uma espécie de poupança que deverá ser usada para o pagamento da multa dos 40% de FGTS e hoje o trabalhador tem direito quando é demitido sem justa causa. Se o trabalhador for demitido por justa causa, ele não tem direito a receber os recursos da multa. O segundo desemprego poderá ser pago durante o máximo 3 meses, no valor de um salário mínimo, para o doméstico dispensado sem justa causa. O salário família, o texto, também dá direito a este benefício pago pela Previdência Social. O trabalhador avulso com renda de até R$ 725,00 ganha hoje R$ 37,18 por filho de até 14 anos incompletos ou inválido. Quem ganha acima de R$ 1.800,00 tem direito a R$ 26,20 por filho. Enquanto o auxílio creche pré-escola, o pagamento dependerá de convenção ou acordo coletivo entre sindicatos de patrões e empregadas. Atualmente, toda empresa que possui estabelecimentos com mais de 30 empregadas mulheres com idade superior a 16 anos deve pagar o auxílio. Já o seguro contra acidente de trabalho, as domésticas, passarão a ser cobertas por seguro contra acidente de trabalho, conforme as regras da Previdência. A contribuição é de 0,8% paga pelo empregador. Há mudanças também no pagamento do INSS. Foi mantido os 8% por parte do empregador. Já no caso do pagamento pelo próprio trabalhador, a regra atual de 8% a 11% sob a faixa salarial não muda. O governo tem agora 120 dias para regulamentar o chamado simples doméstico, um sistema que vai unificar os pagamentos pelos empregadores dos novos benefícios devidos aos domésticos. O que na realidade vai aumentar de impacto para o empregador seria 8%. Na realidade, hoje, mesmo antes da emenda, já era obrigação do empregador assinar a carteira do seu empregado doméstico. E, consequentemente, pagar a Previdência que cabia a parte do empregador 12%. Com a criação do simples doméstico, foi acrescido 12%, mas foi reduzido 4%. Ou seja, o impacto final é de 8%. Raimunda Nonata, mais conhecida como mocinha, é a veterana entre as cinco empregados que trabalham nesta casa. Ela recebe todos os direitos de um trabalhador, mesmo antes da aprovação da lei da doméstica. E diz nunca ter se preocupado com seus direitos. Eu cantei vitória por causa de muitas empregadas domésticas que eu conheci, que se reclamavam, que trabalhavam e não recebiam seus direitos, não recebiam as horas extras. Eu sempre tive meus benefícios aqui dentro, minhas regalias. Quer dizer, a minha patroa é minha mãe. Já apresentei, já digo para todo mundo, é como se fosse minha mãe, minha família. Tendo que administrar o serviço das cinco empregadas, mais motoristas e jardineiro, Leila Sampaio afirma que é preciso diálogo entre patrão e trabalhador. Primeiro que a lei é justa e ela já estava, era demorando, né? Então é uma vitória, é uma conquista. Foi bom para elas e a primeira coisa que a gente tem que ensinar para a nossa empregada doméstica é o endereço do Ministério do Trabalho. Elas têm que buscar os direitos delas, elas têm que se sentir valorizadas.